Com a redução, a Thaisa, que nem precisava abastecer, aproveitou. Aqui está 5,37. Passei por 1, estava 5,77. Mas é bom que o consumidor fique atento. A redução nem sempre é repassada integralmente pelas distribuidoras. Ao adicionar o etanol em 27% na sua composição da gasolina C, que é adquirida pelo consumidor, essa redução passa a ser em torno de 9 centavos. Mas nada garante que esses 9 centavos vão chegar exatamente na bomba. Pode chegar mais ou até menos a redução. Dessa vez, a redução do preço da gasolina nas distribuidoras foi de 12 centavos por litro. No acumulado do ano, a queda é ainda maior, 27 centavos por litro. Deu uma baixada no preço. Ano passado a gente pagou quase 8 reais na gasolina. Está melhor. Está melhor. O preço da gasolina caiu, mas o do diesel subiu. A Petrobras reajustou o valor de venda para as distribuidoras em 6,57%. O que representa um aumento de 25 centavos por litro. É que o mercado de combustíveis tem a influência de fatores internacionais, como agora, a guerra no Oriente Médio. Apesar da política da Petrobras estar considerando o preço internacional é um dos fatores para determinar, mas não o único, como era no governo anterior, mas pode impactar, sim, à medida que diminua a oferta do petróleo no mundo, com relação às guerras. Para muitos, encher o tanque é um luxo, mas no cenário atual pode ser uma boa estratégia. Sem guerra já tem alteração de preço, né? Então a gente está sempre deixando o tanque cheio, porque a gente não sabe o dia de amanhã, né?